Olá, mundo! Nós estamos na nossa série de vídeos sobre UI Collection View. Nós estamos fazendo um joguinho muito simples, que nem é tão interessante, mas que te mostra tudo o que você precisa saber sobre a Collection View. Nesse jogo, você seleciona uma carta e o iPhone seleciona a outra. Se você tiver sorte, as cartas serão iguais. Se não, baita azar, hein? Nessa aula de hoje, nós vamos ver como transformar a estrutura da carta que nós criamos no último vídeo em algo visual. Então, nós vamos ver como conectar a célula com a sua classe no Storyboard, como estabelecer as Constraints para todos os elementos da cena e vincular com a nossa classe que está regendo essa ViewController. Além disso, nós vamos criar o deck inteiro de cartas. Vou te mostrar como que a gente pode gerar essas cartas de uma forma bem simples num Array e atribuí-las ao DataSource, para que a gente possa visualizar dentro da Collection todo o nosso deck de cartas. Agora que a gente já tem a representação do nosso card, a gente vai começar a trabalhar com a visualização dele, que é o item da nossa coleção. Como que a gente vai mostrar esses dados de valor e de naipe de uma forma interessante, que pareça ali uma carta de baralho. Então, o que eu vou fazer é voltar para o nosso Storyboard e aqui eu vou trabalhar com o nosso Content View dentro da célula, que é quem representa. Para uma carta de baralho, normalmente a gente tem o valor e o símbolo em cada um dos cantos, então no superior esquerdo e no inferior direito, e a gente pode ter um desenho no meio que pode ser o próprio símbolo. Na carta mais básica, a gente tem o símbolo. Então, eu vou precisar ali de duas labels em cima, duas labels embaixo e uma no meio para representar a nossa carta, que é o que eu vou fazer aqui então. Eu vou abrir a nossa seleção de objetos, Command-Shift-L ou clicar no maisinho lá em cima. Vou puxar uma label para cá. Essa label vai ser a nossa relacionada ao valor. Então, eu vou colocar aqui o Azinho, por exemplo. Vou representar ele então aqui com esse símbolo. Já vou colocar algumas constraints. Então, olha, eu quero que ele fique, por exemplo, a 10 pixels da esquerda, 10 da direita, 10 de cima e 10 da direita. Colocando isso, ele vai esticar a nossa label inteira. Tudo bem, não vai ter nada ali do lado. É até interessante porque se eu resolver colocar mais coisas, ele aparece ali. Aí, eu preciso então de uma outra label que vai ter o símbolo. Então, vou puxar aqui também mais uma. Vou trazer ela bem aqui pertinho. E essa aqui agora, ela vai ter então 10 para a esquerda, 10 para a direita. Opa, 10 para a direita. E eu quero colocar 0 em cima para que ela fique exatamente na próxima, coladinha ali com a primeira. E vou adicionar. Então, ali, nossa label já está pronta. Posso até pegar lá no nosso código um dos símbolos para deixar como padrão. Deixando um padrãozinho aqui só para não ficar sempre aparecendo a palavra label, né? A gente consegue visualizar um pouco melhor. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Lembrando que embaixo, então, a gente vai ter a mesma estrutura, o valor e o naipe. Então, vamos lá. Esse caso aqui, então, em vez de colocar para cima, eu vou colocar para baixo a constraint. Então, eu vou colocar 10 para a esquerda, 10 para a direita. E vou colocar aqui embaixo, 10. Maravilha. Vamos repetir o A. E vou colocar mais uma para o naipe. Então, bora lá. Mesma coisa, eu quero colocar 10, 10 e 0. Vou colar, então, o nosso naipe aqui. Não se preocupe ainda com a rotação. A gente faz a rotação no código, né? Porque fica cada uma de um lado. E vou colocar, então, mais uma label aqui no meio, que vai ser a figura. E aí, eu coloco ela maior. Então, olha. Vou trazer aqui uma label para o centro. Vou colocar o nosso naipe lá. Vou trabalhar, então, com as propriedades dela. Vamos abrir aqui do lado para facilitar a nossa compreensão. Nossa compreensão. E aqui, eu vou trabalhar com o tamanho. Então, olha. Eu vou clicar na fontezinha. Vou colocar o tamanho que eu quero. Talvez, 28. Talvez seja bom, né? Talvez até um pouco mais. 32. Acho que fica bacana. Ela vai ser alinhada no centro. Porque eu vou esticar ela também. E eu vou colocar ela posicionada no centro da tela. Outra forma de adicionar Constraint. Você pode segurar o Ctrl e puxar de onde você quer para a relação do outro. Então, aqui, eu estou puxando da minha label para o Content View. Aparece aqui embaixo. Se eu soltar, olha. Em cada um, ele faz a relação com o outro. Eu quero com a tela inteira. Aí, ele me dá algumas opções. Nesse caso, eu quero... Vou segurar o Shift para clicar em mais de uma. Mas eu quero centralizar horizontalmente. Centralizar verticalmente. E aí, eu vou dar um Enter. Colocou as duas ali para mim. Eu posso ainda colocar aqui embaixo, se eu quiser, os 10 de cada lado. Só para ela ficar cobrindo tudo, né? Inclusive, a largura. E aí, quando eu aplico, ela está ali centralizada para a gente. Verifica se cada uma das labels está com o alinhamento correto. Então, eu quero, por exemplo, o alinhamento à esquerda em todas elas. Mesmo nessa aqui de baixo, eu poderia já colocar à direita. Mas eu vou deixar à esquerda porque eu vou rotacionar no código. Então, quando eu rotacionar, ele mantém o alinhamento. E aí, passa para o outro lado. Então, essa é a representação da minha carta. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar interessante é arredondar os cantinhos. Normalmente, a gente faz isso no código. Mas dá para fazer no storyboard. Lembra? Team storyboard. Vamos todo mundo lá para a Avenida Paulista com cartaz. Eu amo storyboard! É, é sim. Tem gente que fala que é programador bom, trabalha só com código. Não vem com essa, não. A ferramenta está aqui para ser usada. Eu vou adicionar aqui dois atributos que são visíveis em tempo de execução. Então, não vou enxergá-los no storyboard, mas quando eu buildar o meu projeto de novo. O primeiro que eu vou colocar é o masks to bounds. Que significa que a nossa content view vai fazer um recorte de acordo com o frame do nosso objeto. Esse cara é booleano sim e é verdadeiro. Então, ele diz se pode ou não. E aí, eu vou colocar qual é o corner radius. Qual que é o raio de cada canto. Esse caso é numérico. E aqui, eu vou colocar um valor. Pense no valor que você acha que fica bom. Aqui, eu acho que talvez uns oito só para não ser demais. Vamos ver como é que fica. Vamos buildar e ver se funciona. Olha lá, funcionou. Nós temos o arredondamento da carta. Se você quiser que fique mais ou menos arredondado, basta mudar ali esse valor do corner radius. Essas duas propriedades você pode colocar dentro da classe da própria célula. Eu aqui coloquei no storyboard, mas você pode colocar esses valores na classe da célula se você quiser. Temos então aqui nossas cinco cartinhas. Todas elas são iguais porque a gente não mudou o valor. Então, agora o que a gente precisa fazer é criar uma classe que vai reger essa célula. Ela não vai ser mais uma UI Collection ViewCell simples. A gente vai criar uma e ela vai ser parte ali. Eu vou então linkar todos esses elementos na classe. E a gente coloca os valores depois lá na nossa ViewController. Olha como fica. Primeira coisa que eu vou fazer então, voltando à nossa estrutura do projeto aqui, criar um novo arquivo. Então, eu dei um comand N simples aqui. E vou chamar de CardCell. Então, a primeira era Card, que representava somente a estrutura. Esse agora é CardCell, que representa a visualização. E vou criar a nossa classe. Então, eu preciso do UIKit. Já vou importar ele aqui. Uma coisa boa da nova versão do Xcode é que você não precisa colocar isso na mão. Estou torcendo para sair logo. Já experimentei o beta e é muito bom. Então, assim que tiver oficial, a gente usa aqui no canal. Então, se eu utilizar alguma coisa do UIKit, ele importa para você. Aqui, por enquanto, a gente coloca na mão. Vou criar a classe. Ela vai se chamar CardCell. E ela vai estender todas as funcionalidades. Daí, UICollectionViewCell, que é essa que está aqui. Ótimo. Então, a gente já tem a classe pronta. Assim como a gente fez com a ViewController, a gente precisa voltar lá no Storyboard, linkar a nossa célula com a classe e aí poder linkar os atributos, que são as labels que a gente criou. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vamos aumentar o espaço aqui para melhorar. Vamos dividir nossa tela. Vou deixar aqui a CardCell. E desse lado de cá, eu vou colocar o Storyboard. No Storyboard, eu vou selecionar a minha CardCell, que está aqui, que está dentro do deck. E venho aqui nas propriedades do Inspector, nesse que parece o crachazinho. E ele está por padrão, UICollectionViewCell. Eu vou colocar a nossa, que é CardCell. Ótimo. Agora, então, a nossa célula já está ligada com a classe. Preciso, então, puxar todos os nossos elementos, todas as labels e criar os outlets. Lembrando, a gente pode puxar por aqui ou pela estrutura. Estrutura. Eu gosto de puxar pela estrutura para não correr risco de pegar alguma coisa errada. Então, olha, segurando o Ctrl, não o Command, Ctrl, eu vou trazer para cá. Soltando, ele cria o outlet, eu coloco o nome. Então, esse cara aqui, por exemplo, eu vou chamar de TopValueLabel, né? Que é a label do valor que está em cima. Ok. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Então, veja bem que eu fiz todas as conexões. A gente pode ver que os outlets foram criados aqui pelas bolinhas, né? Que já estão fechadas ali para a gente. Criei, então, TopValueLabel, TopSuiteLabel, BottomValueLabel, BottomSuiteLabel. Então, de cima e de baixo. E nós temos aqui a figura, né? Que é a do meio ali para a gente. Beleza, posso fechar o Storyboard ali e deixar só a classe para a gente trabalhar. Olha, eu quero criar aqui uma função que ela vai receber um card, que é aquele que a gente criou no último vídeo, e vai transformar no visual. Então, eu vou criar uma função que se chama Draw, por exemplo, de desenhar. Ela recebe o card e coloca todos os valores. Olha como a gente pode fazer, então. Eu vou criar aqui a função Draw. Ela vai receber um card. Então, do tipo card. E tudo que ela vai fazer é substituir os valores das labels. Então, se eu tenho lá, por exemplo, a minha TopValueLabel, e quero colocar o texto dela como sendo o card.getLabel, que é a função que a gente criou. Ele vai, então, substituir ali o desenho, né? O número para o nosso texto. Outra coisa interessante é que cada carta no baralho, ela tem uma cor. Então, eu posso criar a regra de cor aqui também. Eu vou usar o tradicional, que é preto e vermelho, mas você pode criar outros. Existem outros decks com valores diferentes de cores para acessibilidade. Eu vou colocar só preto e vermelho mesmo. Então, eu vou criar aqui, olha, uma variável Color, do tipo UI Color. E ela vai ser preta se o valor for Clubs ou Spades, e vai ser vermelho, é caso contrário. Vou usar um ternário de novo para isso. Então, olha, se o nosso card.velho foi igual a Clubs, ou então, o nosso card.velho foi igual a Spades, ele vai retornar a cor preta ou a vermelha, dependendo do que for. Eu vou utilizar as cores já de sistema para a gente poder ter o Dark Mode funcionando. Então, em vez de retornar preto mesmo, eu vou retornar a cor label, que é a cor de texto no sistema. Caso contrário, eu vou retornar a nossa System Red. Agora, aqui, uma coisa que eu já fiz errado. Veja que não é o card.velho, né? É o card.suit. Então, deixa eu corrigir aqui já de uma vez. Então, se o naipe for um daqueles, não o valor. E aí, então, para cada uma dessas labels, eu vou setar a cor do texto. Então, para isso, eu posso mudar aqui o Text Color. Então, aqui eu estou trabalhando com a top.velho, né? Ponto Text Color é igual a essa cor que eu coloquei. Vou fazer a mesma coisa para os outros. E aqui é uma coisa interessante. Eu estou trabalhando agora com as labels de baixo. Eu quero fazer uma rotação. Basta a gente aplicar uma transformação nessa label. É muito simples. Olha só. BottomValueLabel.transform Vai ser igual a um AffinityTransform, né? Um CD AffinityTransform. Então, CD ou AffineTransform. Vou usar uma rotação. Então, olha, o RotationAngle. E eu vou rotacionar no valor de π, que é 180. Então, ele vai dar a voltinha. Eu vou usar... E ele é um SeedFloat, então eu vou pegar dentro do próprio SeedFloat. Então, SeedFloat.py. E aí, ele já vai virar de cabeça para baixo. Lembra que ele vira a label inteira, não só o conteúdo. Então, como ela estava alinhada à esquerda, se eu rotacionar, ele vai estar parecendo que está alinhada à direita, mas ainda continua à esquerda. Vou fazer a mesma coisa para a outra. Então, aqui agora a gente já tem a nossa funçãozinha de desenho. Ela não está sendo chamada em lugar nenhum, porque eu vou chamar lá no nosso método do DataSource. Então, a gente criava uma célula comum, agora essa célula tem valores. Eu posso substituir. Olha como é simples. Na nossa função CollectionView do DataSource, que está relacionada ao CellForItemAt, que é aquela para a célula no índice específico, eu vou substituir. Em vez de ser uma CollectionViewCell, ela agora é do nosso tipo específico, que é a CardCell, que por sua vez é do tipo CollectionViewCell. Então, eu vou substituir aqui para a CardCell, e vou fazer com que ela se conforme nesse tipo, porque a TheCureReusableCell vai retornar uma CollectionViewCell qualquer. Então, eu preciso dizer que é do tipo CardCell. E aí, veja que ele precisa fazer aí um Cast disso, né? Então, nesse caso, um DownCast. Então, e muito cuidado com os Casts. Então, nós temos aqui esse tipo específico, eu sei exatamente que é ele. E aí, o que eu posso fazer, então, é a partir desse momento, desenhar. Então, Cell.Draw um Card qualquer. Então, aqui eu vou colocar que ele criar um Card com o nosso construtor de aleatório. Vamos ver o que é que vira? Nós temos aqui, então, cinco cartas e cada uma é aleatória. Vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu voltar aqui para o nosso tamanho padrão e buildar o nosso projeto. Então, agora nós temos aqui todas as cinco cartas aleatórias que a gente fez. Uma, duas, três, quatro, cinco cartas. Elas estão sendo aqui desenhadas de forma aleatória cada vez que eu mexo. Por quê? As células são reutilizáveis. Lembra que a gente comentou disso? Então, cada vez que ele desenha, ele vai chamar o nosso inicializador aleatório. Então, se ele sai do foco e volta, ele é redesenhado, é reutilizado. Então, isso pode ser não interessante para a gente, né? Ele está em uma carta aleatória cada vez. O que a gente precisa fazer, então, é uma fonte de dados que seja correta e não criar a carta ali nesse ponto. E aí, dependendo da sua aplicação, esses dados podem vir de pontos diferentes. Pode vir de um Cloud Kit, pode vir de uma interação via Bluetooth, não sei. O que você quiser. Eu vou fazer de uma forma muito simples, que é inicializar um array de cartas no nosso View Controller. Então, eu vou criar todo o baralho. Olha o que eu vou fazer para ficar bem simples. Eu vou criar aqui, na nossa Main Controller principal, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de Cards, que vai ser uma lista de Cards. Ela vai começar vazia, tudo bem. E aí, eu vou inicializar esse vetor aqui com todas as cartas. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um array com os nossos naipes, nossos possíveis naipes. Já na ordem que eu quero que apareça, então, eu quero que apareça intercalado preto e vermelho, eu vou colocar, então, o ponto Clubs, vou colocar Hearts, depois o Spades, e depois o Diamonds. Ok. Essa é a ordem que eu quero. E aí, para cada um deles, eu vou criar as nossas 13 cartas. Então, vamos fazer um For dentro de outro. Então, olha, para cada Suit dentro de Suites, eu vou fazer um outro For, que vai ter um valor indo de 1 até o 13, incluindo o 13. E aí, eu vou criar a carta. Então, eu vou colocar aqui, letCard é igual a Card, tendo o valor Velho, e o Suite. Suite. Além disso, eu vou adicionar naquele nosso array. Então, eu tenho lá em cima, Cards.append, esse novo Card. Se você quiser simplificar essas duas linhas numa só, fique à vontade. Então, quando a minha tela, a minha ViewController foi carregada, ele criou para mim esse array com todas as cartas do baralho. O que eu preciso fazer, então, é mudar o meu DataSource para que reflita isso. Em vez de retornar sempre 5 aqui naquela função que retorna a quantidade, ela vai retornar o tamanho do array. Então, eu posso colocar lá o nosso Cards.count, que ele vai retornar 52 cartas ali que a gente criou. E aqui, em vez de colocar um Card qualquer, ele vai pegar o Card na posição do array. Então, olha, Cards na posição do IndexPath. Só que o IndexPath não é um número, né? Ela é uma estrutura um pouco mais complexa, mas dentro dele eu tenho o número da coleção, que é o item. Você pode utilizar o item, que ele vai pegar da coleção inteira, ou o row, que ele vai pegar dentro da sessão. Nesse caso, como eu não tenho outras sessões, eu vou colocar o item mesmo. E aí, eu vou mandar executar. Aqui, então, a gente tem o nosso array com todas as cartas do baralho. Se eu voltar, perceba que ele está mantendo a carta, porque ela foi criada antes e aqui eu estou só mandando desenhar a carta na nossa função do item. Então, ele continua tendo aquele valor. Posso rodar tudo aqui, então, que ele vai ter todas as cartas do baralho na ordem que a gente colocou. Veja que funcionou também a nossa funçãozinha do label, né? Que pegou o J, Q e K, né? E o As também na primeira. Então, estão todas aqui. Se por acaso você quiser tirar esse indicador aqui do scroll, é possível fazer isso lá no storyboard. Então, aqui, olha, no storyboard, eu vou selecionar o meu deck, que é a minha Collection View, nas propriedades. Eu vou tirar o indicador que está aqui, olha. Então, aqui no scroll view, eu não quero mostrar nenhum deles, nem o horizontal, nem o vertical. Assim, o nosso deck não vai ter aquela indicação ali, mas como tem uma carta já na metade ali do limite da tela, dá para entender que tem mais cartas. Então, sempre que você trabalhar com uma Collection, dê a indicação que dá para rodar se você for esconder. Aqui, nesse caso, dá para perceber porque ela está bem coladinha no canto. Talvez se o tamanho dela for menor do que 200 de largura, seja ainda melhor, né? Mas, olha, o indicador já não aparece mais. Então, o nosso deck está montado com todas as 52 cartas do baralho. Viu como foi simples? Você pode aplicar esses mesmos conhecimentos a outras formas que você queira representar na sua coleção. São cards que representam cartões de créditos, que representam pessoas, o que você usa no seu aplicativo. Conta aqui para a gente o que você está desenvolvendo. Você vai usar a Collection View onde? E já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve, habilita o sininho para sempre ficar de olho nos próximos vídeos. Não acabou ainda não, hein? A gente ainda vai fazer a vista de detalhe. Te aguardo no próximo, hein? Tchau!